Eu tô de boa, porém rapaziada, eu tô um de boa hoje, um tanto assim preocupado. Mas Mike, preocupado de que forma? Rapaziada, o negócio é o seguinte, vocês viram aí no título já do vídeo que eu fui chamado pra fazer um teste de DNA, porque eu possivelmente posso ser um pai. Isso mesmo rapaziada, é bem isso aí mesmo que vocês estão ouvindo aqui nesse vídeo, o assunto é muito mais sério do que vocês imaginam. A mulher que me convocou a fazer esse DNA falou comigo e é uma mulher aonde eu passei alguns dias junto com ela no começo do ano passado. E rapaziada, eu confesso pra vocês, eu tô com um frio na barriga enorme, eu vou explicar pra vocês aqui nesse vídeo aqui. Deva ser o momento aí de eu contar pra minha mãe, antes de tudo isso aí acontecer, né? Meu pai nesse momento ele não tá em casa, ele tá fazendo um implante capilar igual o que eu fiz, meu pai vai ficar cabeludo. Então minha mãe vai ser a primeira aí a saber dessa história, meu irmão. Então vamos lá encontrar com ela, a casa dela, ela tá lá e vamos ver o que ela fala a respeito disso, né? Vamos que vamos, bora que bora, moleque. Ai, 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 será que eu sou o pai? Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Rapaziada, ó, o cabeçomão tá se recuperando muito bem, não tô com dor nenhuma, nem ardência, nada. Nenhuma coceirinha agora há pouco, só que agora eu quero uma opinião de vocês. Essa camisa aqui, ontem era do Agostinho Carrara, né? E essa aqui, mano, que eu tô? Já botei até uma corrente aqui, porque quem sabe eu viro um personagem. Essa camisa aqui, vocês falam que é de quem? De quem é essa camisa na internet? Tá aberto aí, será que é do Agostinho também? Do Silvio Santos? Do Faustão? Rodrigo Faro? De quem será essa camisa aqui? Eu sei que, mano, o cara dá vontade de ir pra praia com essa camiseta. É sério, eu não posso, né? Pegar um solzão forte de praia agora, mas... Mano, dá uma tremenda vontade de ir pra praia, vocês não tem noção? Bom, acabei de chegar aqui em casa. Ô, mãe! Ô, mãe! Tá aprontando aí? Médico, não tô esperando o médico ligar, tá? Liberar o pai lá? Sim. Eu preciso falar uma coisa contigo. Aconteceu uma coisa. O que que aconteceu, mãe? É uma coisa aí que... Vem até mim por ter um tempo, né? E agora, tipo, tive que decidir aí pra fazer uma coisa que talvez, assim, mude a vida aí, nossa aí, né? Mude a nossa rotina, mude... Porque é uma coisa que nunca aconteceu comigo antes. Meu Deus! O que que você acha que pode ser ou não? Porque assim, ó, vou ser direto ao ponto, né? Ser direto ao ponto. Você vai vender XJ. Não, XJ, tá doidão. É, é... Ano passado, eu fiquei com uma menina. E... Ela ficou grávida. Só que eu não sei se, tipo, é meu. Só que a criança nasceu. E ela quer que eu faça o exame de DNA. E, tipo... Aconteceu lá de ter estourado a camisinha. Ela tomou pila o dia seguinte. Só que ela quer que eu faça o DNA. Maik, o que que é isso? Tá louco? Não tô zoando. Eu tô gravando porque, tipo, que eu já combinei com ela. A gente vai ter que fazer, porque... Ela indica aí que pode ser meu. Como assim, Maik? É, isso aí mesmo. Quando que foi isso? Foi... Ah, foi ali no começo do ano. Do mês 1 ao 3. Não lembro a data certa. Por que que você tá falando isso pra mim? Porque eu tinha que te falar, ué. Já que... Tipo assim, eu tava conversando com ela. Tinha uns dias sobre isso. Que ela veio falar, né? E... Agora o negócio se resolveu da gente fazer. Então, da mesma forma que eu mostrei aqui a cabeça que eu raspei fazendo a cirurgia. Eu tô abrindo isso aqui ao jogo. Porque... Se eu tiver um filho, eu não vou esconder ele, né? Gente, eu não tô acreditando. Maik, mas dessa forma... Eu vou ter que fazer exame de DNA. Gente, você tá me deixando... Você não tá alugando eu, né? Não, pô. Eu tô falando a verdade. Não é trollagem, não. Você deve achar que é trollagem, né? Eu já te pedi um neto, mas... Tá, mas... Bom, é isso, né? O pai tá lá fazendo o cabelo lá. O pai... Eu vou ter que falar pra ele. Não sei se eu falo pra ele hoje disso. Eu acho que eu falo amanhã. Não, não parece que seu pai hoje não. Ele vai chegar meio... Meio cabisbaixo aí, né? Da cirurgia. Meu... Mas... Naip de camiseta que o meu... Que é a camiseta ou do Silvio Santos ou do Agostinho Carrara. Essa camiseta aqui, mano... Vocês estão curtindo demais, tá ligado? Pelo menos lá no Instagram vocês estão curtindo demais. Falando em Instagram, eu também agora tô no Telegram. Eu tô dando diversos prêmios pra vocês que me acompanham lá. São prêmios de 500, de 600. Prêmios até de 20 mil reais. Então, eu vou deixar o link do meu Telegram aqui na descrição desse vídeo. Vocês vão lá e me sigam e vão acompanhando, beleza? Eu acabei de terminar de carregar o carro porque eu vou sair. O Lázaro tá aqui, ó. Tá com a cabeça igual a minha. Ó, cabeçona dele. Ó. Caramba, pai. Você vai ficar bonito, hein, velho? Você é louco. Agora a camiseta é a mais chave, né, pai? Tá, tá. Isso aqui, né? Fala aí. Mas agora fala aí do que eu te contei. Na hora que você melhorou da cirurgia aí. O que você tem a dizer desse exame de DNA aí que eu fui intimado? Você sabia, né, velho? Cada carro que você arruma, você arruma dez mulheres. Ah, não. Não é assim também não, né, pai? Ó, louco. Cada carro eu deixo algumas a pé, mas... Uma a pé. Mas tem umas que são gente boa, pai. Tem umas que são de bem, tipo... Não tem nem como não chamar pra comer um dogão, assim. Demorou a aparecer alguma, né, pra falar que você vai ser pai. O pai, o que que os outros vão pensar de mim? Vai pensar que eu sou o transante. Tá, tá. Mas, ei, você acha que tá certo fazer esse exame de DNA? Tem que fazer, né? Se ela tá falando que é teu, tem alguma dúvida, né? Não, ela tá falando que é supostamente. Suposta, mas... Ela tem dúvida se é ou não, né? Mas se for também, vamos... Eu não sei se eu tô preparado, não, pra... Se, de repente, eu tiver um filho, eu não sei nem balançar um bebê. Você falou que ia ter cinco filhos. Demorou a aparecer o primeiro, né? Ai, meu Deus do céu. Não, não, não. Vamos pensar positivo. E o positivo, vamos pensar que é o melhor pra nossa família, né? Se... Eu vou conversar mais com ela aqui. A gente selecionou algumas clínicas pra fazer o exame. Perguntei pra ela se dá pra fazer aqui em Londrina. Porque como eu fiz a cirurgia, eu não posso viajar. Aí eu arco aí com as despesas. E se não for meu, daí ela me devolve as despesas, né? Então, vou ver isso aí, mas... E se for meu, vamos assumir, né? Fazer o quê, né? Então. Primeiro de cinco, né? É. Se for meu, vai ser uma nova experiência, uma nova aventura, né? E um novo integrante pra família, né? Porque eu sou filho único. É eu, você e a mãe. Os irmãos da mãe têm uma tropa de filho, né? Todo mundo tem um monte. Todo mundo tem um monte, então... Meu Deus, é de família? Isso é herança? Pai do céu, não pode ser? Tua avó teve treze filhos, velho. Treze? Meu Jesus amado, não. Tá fora do padrão, né? Isso aí tem que correr disso aí. Ó, vou explicar aqui pra galerinha o ocorrido. Mas eu vou também atrás de um óculos. Se você quiser, eu te trago um Juliette, pode ser? Se achar um bom lá atrás, né? Uhum. Não tô nem saindo de casa, mas... Quando sai no céu, dá uma... Tá um bom pro verão. Vamos ver o que que eu encontro, né, pai? Obrigada. O telefone acabou de tocar. Olhei na câmera. E o enfermeiro ainda não chegou. A mãe chegou primeiro, velho. Então, eu vou abrir pra ela, né? O negócio é o seguinte. Vou lá abrir. Vou deixar a câmera gravando escondido. Ela vai descer por ali. Porque eu falei pra descer pela lateral ali. Porque a casa tá trancada. E vamos ver, né? Como que vai ser isso daí. Porque, rapaziada, vou ser sincero pra vocês, mano. Eu não faço ideia se, tipo... Se realmente faz sentido o que ela tá falando aí. De que esse filho é meu. Então, a gente precisa fazer o exame, né? Conseguir fazer com que essa coleta do exame entre eu e o suposto filho seja feita a domicílio. Então, por isso, eu marquei aí dela vir aqui e do enfermeiro vir aqui também. Só que era pro enfermeiro já ter chegado, né, mano? Bom, vamos lá abrir pra ela. Vou deixar gravando ali. Seja o que Deus quiser, rapaziada. E aí, meu? Quanto tempo, hein? Pois é. Meu Deus, que rampa essa. O fato de eu cheguei o bebê e a voalhe. Olha aí, ó. Tua cara. E aí? Ah, mas eu acho que não parece tanto assim, não, hein? E os cílios, igual o teu aí, ó, para cílios e bonecas? Tem cabelo? Não, tem cabelo é meu filho agora. E o furinho do queixo? O que é que tu me disse? Oxe, mas tem o queixo? O enfermeiro ainda não chegou, meu cara tá atrasado. Marquei, não marcou o horário. Você chegou no horário. Ah, mas ele vem, né? Não, ele vem. Aí eu consegui fazer, tipo, direto no laboratório lá. Né? Se tá saindo mais rápido, você vê. Ué, tudo é possível, né? É, por isso que eu tô aqui, né? Vamos fazer o... E como que tá as coisas da vida aí? Tá tudo certo. Trabalhando muito? Saindo muito? Não, saindo muito agora. Saindo? Aqui, ó. Cuidando dele? É. Dá muito trabalho? Dá um pouquinho, né? Mas agora sai o resultado, aí eu vou... E... Mas e o seu ficante, namorado, não sei, lá no... Então, então... Não saiu o resultado dele? Ou saiu? O que que deu? Então, né, Marquei? Lembra que a gente tinha conversado, né? E pela ultrassom, pela primeira ultrassom, a gente tinha previsto que ele tinha sido feito em janeiro. Aí em janeiro eu só ficava com o menino lá. Então por isso que eu achei que era do menino. Mas o exame com ele eu já fiz. E aí deu negativo. Deu negativo? É. E daí entre janeiro e fevereiro, a única pessoa que eu tinha ficado além dele, que é o provável a ser o pai, aí é você, né? Aí... Só eu? Ah! E tem problema, sim, ou tu acha que vai estourar a camisinha com todo mundo? Nossa senhora! Mas tomou uma pílula, né? Então, por isso que a gente achava que não era, né? Mas aí a única outra possibilidade foi feito o exame e deu negativo. Então agora o jeito é fazer contigo. Mas tomou uma pílula não tem como, meu. É, não sei. Então por isso que vamos fazer o exame, né? Só fazendo pra ter certeza. Tem que apelidar ele não é o dia, se for meu. Mas ele é bonitinho, hein? Ah, ele é um fofinho. Olha a coisinha bonita. Ai, tá até dando risada. Eu sou um fofinho. Meu Deus. Meu Deus. Que doideira, hein? Tipo, você... O pior é, tipo assim, o pior é... Essa doideira, né? Tipo, tipo, de longe, daí você... Tipo, até iria lá pra fazer, mas você viu, né? Tipo, daqui 45 dias não tem condição, né? Tipo, também de... De você esperar esse tempo todo pra fazer o exame, né? Aqui Londrina é bom que é tudo rápido. Você viu? Tipo, que nem eles pegam, eles vêm... Vem em casa. É, tipo, tem uns negócios da hora aqui. Ai, meu Deus, velho. Ó, tá vindo. Acho que vai ter fone, hein? Meu amor de Deus. É, 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 enfermeiro. Tá, chegou. Graças a Deus. E aí, Max? O porteiro tá preparado? Você não ri pra mim. Você tá rindo pra mim. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo bem, beleza? Prazer. Tudo bom, velho? Você que é a mãe da criança? Isso. Você que é o suposto pai? Eu não sei se eu sou o pai, não. Eu tenho que fazer o exame aí. Só quero pegar e meter a mão na massa aí. Sai rápido isso aí, velho. Cara, a previsão é até 48 horas. Nossa, mas tudo isso? Tudo isso. Porque de acordo com o horário que vocês pediram, de acordo com o tempo que vocês pediram, e a questão do laboratório, previsão e tudo mais, é 48 horas. É. Bom, bora fazer isso aí, então. Regras da casa. Eu acho que eu te conheci de algum lugar, viu? Sério? Ah, acho que dança, deve estar confundindo, né? Só quero resolver isso aqui, porque, ó... Foda, hein, mano. Mas isso é normal, acontece direto. Não, não acontece direto nada, nunca aconteceu. A gente tem vários casos, inúmeros casos lá do nosso laboratório que são corridos por isso mesmo. É. Bora lá, então? Não, bora fazer no dedo aí? Você pica? Não, não. Como que é? Seringa? Não. Eu preciso de um lugar mais apropriado. Questão de higiene. Não pode ser aqui? Pode ser nesse balcão aqui, né? Não, cara. Nesse balcão não pode ser lá dentro? A gente pode fazer lá dentro? Ah, acho que pode ser. É mais apropriado e tudo mais. Questão de higiene, covid também. Cara, esse neném parece comigo? Cara, por normas da minha empresa eu não posso... Não, parece ou não parece, mano? Você tem que falar a verdade, mano. Eu acho que... E ela falou que porque os filhos é grande. Olha, agora você tem cabelo, então é meu filho, ó. Eu acredito que parece um pouco, realmente. Não tem como negar, né? Para de rir, cara. Mas o teste não vai mentir. Ele ria assim mesmo o tempo todo? Para o pai, sim. Para o pai. Não, ela fala que é meu, velho. Ela não ria. Só que tipo assim, ela tomou pelo dia seguinte, sabe? Mas se tomar pelo dia seguinte, em até três meses... Vamos fazer exame, vamos fazer exame. Em até três meses pode acontecer de ser o pai. Não, mas eu nunca tinha tomado. Nunca tinha tomado? Não. Mas daí no caso acontece, ou pode não acontecer também. Tá. É que nada é sem processo. Você quer fazer aonde? Pode ser lá dentro? Pode ser ali dentro. Precisa de uma mesa, coisa assim? Precisa, precisa de uma mesa. Vamos lá, vamos lá. Ele não é o pai. Será que eu sou o pai? Meu Deus do céu. Pode vir aqui, pode vir, pode vir. Vem por aqui. Olha a mesa lá no fundo ali. Ai meu Deus. Luizinho, inclusive você consegue mudar aqui, ó. Não dei para nem ver. Olha, rapaziada, que louco. Bom, o negócio é o seguinte. Um mega carro, né mano? Você está doido, mano? Ele vai afastar um pouquinho aqui, para eu me mostrar a traseira para vocês. Mano, esse pai é bem mais louco que a Cayenne, viu rapaziada? Sei não, hein mano? Tipo, eu só tive uma BMW na vida e eu curti muito. Então, bora entrar nessa nave aí, que ele vai deixar eu dar uma volta. Vai ser bem legal experimentar esse carro, hein? Bora lá. Bora, bora, bora. Ó rapaziada, vamos saindo daqui. Mostrou para mim os modos aí de condução do carro. Ó o outro que vindo com o porta-malas aberto, velho. Que loucura. Opa, o telefone está tocando, ó. Alô. Oi. Hã? Sim, sim, é o Mike. Aham, né? É, faz... Faz aí... Mais de um dia já, né? Saiu? Ah... Tá, mas é... Ah, mas é... Deu sim ou deu... Deu não, negativo aí? Só isso aí que eu preciso saber. Hã? Ué, mas... Por que você não pode me falar por telefone? Poxa, moça, aí sim me quebra. Você me ligou? O que você ia falar? Só por e-mail. Só por e-mail. Bom... Beleza, então. Não dá para falar sim ou não? Beleza, beleza. Tá, eu não estou em casa agora. Chegando em casa, eu... Cessa o e-mail aí, eu dou uma olhada. Obrigado, hein? Tchau, tchau. Tá. Doideira, velho. Não sei se vocês sabem, mas... Fiz um exame DNA, velho. E a clínica me ligando aqui, falando que saiu o resultado. Vê aí. Ah, só que os caras não falaram por telefone? Falaram que não pode falar? Falaram que eu tenho que ver. Por e-mail? É, essas coisas são assim mesmo, né? Privasseidade. Vou te mostrar uma foto da criança aqui, você fala o que você acha? Falo. Ah, mas tem que ser sincero. Sincero. Vou pegar uma foto aqui e vou te mostrar, né? Você fala aí o que você acha. Hã? Não sei não, hein, Mike? É, tem que ver o resultado, né? Tem que esperar. Mas não parece nada, né? É. Mas é o seguinte, rapaziada, esquece a história. E bora lá experimentar esse carro aqui. Notícia aí do resultado saiu bem agora, porém não falaram se é assim ou não. Tô dando uma olhada aqui, ó que legal. A casa da mãe é bonita. Bem bonita. Fia bonito. Eu sou feio, mas, né? Mas é o quê? Eu acho que agora que eu tenho o cabelo novo, talvez eu fico um pouco mais pegável, assim. Talvez, sei lá. Talvez tu compense gastar meia hora aí comigo. Vamos lá, rapaziada. Bora, 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 bora ver esse resultado. Ai, meu Deus do céu. Deixa o like aí que ajuda a gente, viu? Deixa o like, se inscreve no canal aí, sininho ativado. Beleza? Bom, bora. Ai, ai, ai. Caminhando pro vale do resultado do DNA. Será que ele é o pai da criança? Somente quando chegar em casa descobrirá. Bora que bora, moleque. Ai, rapaziada. Hora de ver o resultado. Cara, tô em choque, mano. Sério, tô em choque. Deixa eu abrir aqui o e-mail. Um monte de lixo eletrônico. Negaceira. Ah, é. Deixa eu digitar aqui o nome do... Vamos ver aí. Resultado de exame. Mike da Silva Moraes. Bom dia, tudo bem? Segue anexo. Resultado do exame de paternidade. Cara, por que não fala se é assim ou não no e-mail? Tem que ter suspense. Não, vou mostrar pra vocês, ó. Não, se liga. Ó, deixa eu tampar aqui o nome da mãe por enquanto. No e-mail aqui. Chegou pra ela também. Então ela já sabe, hein. Ó, se liga, rapaziada. Olha o jeito que vem o bendito do e-mail. Não, é pra matar os outros do coração. Ah, me erra, mano. Vamos abrir o documento ali então, o PDF, né? Bora lá. Os marcadores moleculares em todos os loucos analisados evidenciaram que os alelos do suposto pai, suposto pai, Mike da Silva Moraes, são coincidentes com os alelos paternos obrigatórios ou encontrados no filho. Portanto, conclui-se, diante das evidências, presença do alelos paternos do filho, que Mike da Silva Moraes é o pai ideológico. Com índice de inclusão de um, hein, quantos números tem aqui na frente? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete vírgula, o que mais três, homens. E pelo menos noventa e nove vírgula nove, 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 nove de probabilidade. Meu Jesus. Eu sou o pai. Caraca, mano. Ela tava certa. Ai, ai. Mano, eu não esperava isso. Quer dizer, talvez. Mas eu não achei que seria. O que é isso aqui? Tabela de alelos encontrados. Nossa, galera. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá, encontrou um pedacinho de mim em tudo, né, ele mesmo? Quer dizer que eu sou pai? Ai, 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 rapaziada. Cara, que doideira, velho. Eu não sei o que eu falo, mano. Sério. Eu não sei o que eu falo. Esse é o resultado. Deixa eu ler de novo no começo, pra ver se é verdade. A presente investigação de vínculo genético de vínculo genético familiar por análise de DNA foi realizado seguindo protocolos patroalizados pelo FBI. Pelo FBI, Federal Bureau of Investigation, States of America. Cara, anda chique, hein? Análise de DNA foi realizada utilizando a técnica. Vai ser forte, hein? Vai ser forte a notícia. É, rapaziada, cheguei, hein? O que será que minha mãe vai falar, hein? Vamos entrar, vamos entrar. O pãozinho tá aqui. Eu acho que antes de tudo, eu devo preparar um pão com mussarela ali pra eles, né? Ou pra mim também, que eu tô com uma fome, rapaziada do céu. Então, ai meu Deus, cara, meu Deus, vai explodir. Ai, bum, parou, parou. E aqui, hein? E bora dar essa notícia. Ô, Jack, é, talvez você não vai ficar tão feliz não, cara. Mas eu acho que você vai gostar, viu? Você quer o pão, cara? Seu bader ninto? Ai, carinha. Esse é o meu cachorro. O meu cachorro vai ter companhia, hein? Vai ter companhia. E aí, meu povo? Como que vocês estão? Ó, ó o que eu trouxe aí. O que é isso? Tá. Um lanchinho, né, da tarde, né? Um lanchinho, né? Lanchinho da tarde aí, ó. Um pãozinho. Mussarela. Comeu um pãozinho com mussarela aí faz bem, né? Tipo, ó. Nossa, eu tô com uma fome que vocês não têm noção. Ah, não. Preparar um lanche pra vocês. É, então, eu vou gravar esse café da tarde. Porque esse café da tarde é histórico. Por quê? Tem pão com mussarela e presunto, né? Claro. Uma refeição aí exótica. Não, fala aí. Não tem coisa melhor que isso? Pão com mussarela e presunto. É, não é mortadela. Eu peguei o presunto. Ó, vou falar o seguinte. Me empresta seu celular aí, fazer um favor. Desbloqueie ele. Entrega desbloqueada aqui. Vou fazer um negócio aqui. Vou abrir aqui o Instagram. Pronto. E o negócio é o seguinte. O DNA deu positivo. Vocês vão ser vôo. É isso. Eu acho que, não sei, eu ia fazer um drama aqui. Mas assim, deu lá aqui 99,9999999% deu seu pai. Entre trilhões de pessoas, eu sou o pai. Então, eu acho que, tipo, é real. Aí, tipo, ó, eu abri aqui o Instagram aqui do... A foto aqui do DNA. Parece comigo? Gente. Hã? Ai, eu não vou te falar. Pode falar? Parece. Parece? Esse buraco no queixo. É, rapaziada, minha mãe... Esse buraco no queixo. Achou que parece. É, eu acho que parece também. Tipo, eu não posso me negar, né? Parece. Olha você aí. Me diga você. Jesus. Aí caiu meu cabelo que eu pus agora. Por quê? Você? Hã? Tua cara? Como? Sério? Cara, eu acho que ele parece com você, pai. Também tô achando que parece mais com você, Alada. Hã? Eu tô achando que parece mais com o pai. Olha aqui, olha aqui. Ó, 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 a cor da pele, ó. Ó, esse buraquinho no queixo é seu, mas esse olhar... Ainda não posso mostrar o bebê ainda. Porque eu não falei com a mãe ainda, tipo... O olho não é da cor do nariz. Depois do resultado. Ela também... Eu acho que ela não sei se ela não viu ainda. Porque ela ainda não falou comigo. Sério. Eu passo o Natal sem ganhar presente, ano novo. Daí você vem nessa data hoje e fala que eu tenho neto. Você vê. Valeu e um presente, hein? Se isso for verdade, 99%. Não, não tem o que fazer. Exame de DNA, cantou. E realmente, então, tipo... Mas, deixa eu só te perguntar uma coisa. Se o DNA foi você que pediu por sua conta ou foi ela que fez? Ela sugeriu, né, que eu fizesse. Porque a gente teve um contato físico. Sim, mas eu tô perguntando assim. Foi ela que pediu pra você. Você que fez por sua conta ou ela que fez? Porque, às vezes, se ela fez, vai que ela fez uma macumba e você, seu filho. Ah, não sei, mas eu acho que... Não, não. Não, acho que não, né? Acho que não, né? Tipo... Vamos ver se por aqui não queira. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí